Tem um tempo que eu não venho fazer esse tipo de vídeo aqui, tá? Que é muito mais em formato de desabafo do que em formato de análise ou qualquer coisa parecida. É realmente pra chegar e... Cara, fala a verdade. Porque em algum momento da temporada, verdades precisariam ser ditas. E eu acho que desde o tour eu não faço vídeos de críticas tão pesadas, sabendo que o Atlético foi eliminado da Libertadores, sabendo que o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil, que o Atlético em algum momento rachou feio no Campeonato Brasileiro. Eu sei disso tudo. E não que eu tenha deixado de falar, mas... Eu falava de maneira um pouco mais comedida, né? Talvez comedida seja o termo certo. Não porque eu queria proteger algo ou alguém, mas porque eu ainda tinha esperança que uma mudança de estilo de jogo ela pudesse ser o suficiente pro Atlético ter uma reta final de temporada, pelo menos de classificação pra Libertadores, o que provavelmente não vai acontecer, e o Atlético não estará na Libertadores do ano que vem. Eu acho que não estar na Libertadores do ano que vem não é o fim do mundo. Mas eu acho que é algo que tem que doer internamente em qualquer profissional do Atlético, porque era principalmente uma promessa que existia da diretoria do Atlético, de profissionais que dá pra gente falar que são profissionais históricos na história do clube que prometeram que o Atlético teria um centenário, um dos maiores centenários da história do futebol brasileiro. Então precisa doer no Petralha, precisa doer no Matos, precisa doer no grupo de jogadores, precisa doer na comissão técnica. Na outra comissão técnica que passou por aqui, pouco me importa. Acho que depois da temporada, depois que virar a temporada 23 pra 24, o Atlético entrar no centenário, tudo que eu mais desejo é que o Atlético e o Atlético não esqueçam que o Luiz Felipe Scolari passou por aqui. Porque foi um verdadeiro câncer pro clube. E olha que última coisa que eu gostaria de definir, é uma pessoa usando esse termo que eu tenho certeza que é um termo muito forte e é um termo que eu não gostaria de usar pra ninguém, ainda mais pra um cara que querendo ou não fez história com a camisa do clube, levando o clube pra uma final de Libertadores. Mas quando a gente descobre os bastidores, quando a gente descobre algumas atitudes, a gente só lamenta pela falta de respeito que existiu desse senhor com o clube atlético paranaense. Mas eu não tô aqui pra falar do Filipão, acho que os momentos pra gente falar sobre o Luiz Felipe Scolari, fazer vídeo sobre o Luiz Felipe Scolari, acho que esses momentos já passaram. Agora é muito mais um momento pra falar sobre... Óbvio, né? Óbvio. O Atlético, ele chega na reta final de temporada com ele, é um ridículo, cara. E eu não... Quando eu sentei pra pensar os temas dos vídeos, eu não tava com essa intenção de fazer um vídeo nosso, eu vou sair dando porrada nos jogadores, falar que todo mundo é bagre, porque isso vai me dar like e eu vou estar do lado do torcedor. Cês sabem, mano, em muitos momentos quando eu acredito que o time tem méritos, que um treinador tem méritos, eu defendo mesmo. E eu não tenho problema nenhum nisso, porque acho que o meu compromisso não é falar o discurso que todo mundo tá falando pra vocês. O meu compromisso é trazer uma boa análise, é trazer bons argumentos, é trazer uma boa maneira de se ver o futebol e eu tento fazer isso. Se alguns concordam, outros discordam, não sei. Mas a minha tentativa é trazer uma visão importante em relação ao jogo, pelo menos, que eu considero importante. Só que a gente vai entrando nos temas, a gente vai imaginando as escalações, a gente vai olhando quem o Atlético tem a disposição no jogo contra o Fortaleza e, cara, tu vê, é ridículo. É ridículo. É o pior banco da Série A e a gente começa a ter o nosso time titular deteriorando. Começa não. O time titular tá deteriorando desde o começo da temporada, onde o Atlético não quis subir o salário do Vitinho, que era um titular importante, aí perde o Vitinho e reforça um concorrente hoje por vaga na Libertadores. Concorrente não, porque o Bragantino tá brigando pelo título, né? Quem ainda sonha, de alguma forma, com a vaga na Libertadores é a gente. Aí perde várias peças fundamentais, Cittadini, Terence, Kelvin, jogadores que dão uma sustentação à equipe, isso sem falar das lesões, que eu acho que muito das lesões tem um fator azar. Mas a realidade é, o elenco que o Atlético chega hoje é inconcebível, gente. É inconcebível. Ninguém consegue competir com um elenco tão horroroso que nenhum Atlético chega nessa reta final de temporada. E vamos ser sinceros, tem jogador muito ruim em todos os setores. Faltando seis rodadas pra acabar o campeonato, acabar a temporada, a gente tá prestes a ver Matheus Felipe jogar, gente. A gente tá cogitando o Bruno Pérez jogar. Porra, não dá. Se fossem dois jogadores do América, que é o Lanterna do Campeonato, a gente estaria falando, pô, são dois jogadores ruins do América. Se fossem dois jogadores do Novo Horizontino, que tá disputando aí a vaga na Série A, a gente ia falar, pô, beleza. Assim, não tem condição. Não tem condição. A gente tá sentindo falta do Kaique Rocha, gente. O Kaique Rocha era reservaço no Inter. Era reservaço no Inter. Acho que é até um zagueiro jovem, ok? Mas não é um zagueiro pra fazer falta. Só mostra a fragilidade desse elenco. Você sabe? A gente tá indo pra uma reta final de temporada com o Vinícius Cauê tendo jogo de titular. Vinícius Cauê, gente. O garoto não se destacava nem no Campeonato Paranaense, mas beleza. É a base ainda. Pelo menos é alguém que a gente consegue usar dessa base, que é um absurdo. Ninguém sai dessa base do Atlético. É desgastante a base do Atlético. Aí tu vai pro meio campo. Cara, nossas principais opções são Alex Santana e Hugo Moura, gente. Que time que sonha com o Libertadores ter Alex Santana e Hugo Moura como as principais opções do meio campo? Ah não, mas precisa construir. Quem tem no banco? Danielzinho? William Bigode improvisado no meio? Vocês entendem o grau que a gente chegou? Vocês entendem que é muito difícil fazer futebol com tanta insuficiência técnica? O Atlético, ele é um caso de insuficiência técnica gigantesco. A gente chega na reta final de temporada, talvez com o pior elenco da Série A. Time titular? Acho que ainda continua forte mesmo com tantos desfalques. Mas questão de... Cara, quem vai ser o nosso banco, mano? Pablo aparentemente não volta essa temporada. A gente já tinha perdido o Vitor Roque. Vai ser o William Bigode, Romulo, a Rihagada. Caralho, olha o nível desse ataque, gente. Olha o nível disso. O Rihagada é uma criança. O Rihagada, ele não para em pé. O Rihagada não tem condição de jogar o Campeonato Chileno. E assim, eu tenho muito cuidado de não ser desrespeitoso, mas, cara, assim, você vai pensar no Atlético no jogo contra o Fortaleza, te deixa triste. Causa um buraco no peito, porque, cara, olha isso, a gente começou a temporada, em algum momento na temporada, a gente teve Bento Leolink, Kelvin Mattson, Thiago Heleno, Pedro Henrique, que em algum momento foi ali, Matheus Felipe, Kaique Rocha, não é uma zaga reserva ruim, beleza, mas a gente tinha Fernando e Vinícius Cauê, depois Esquivel e Vinícius Cauê. A gente ainda tem Esquivel, mas está suspenso para esse jogo contra o Fortaleza. Aí era Eric Ogumoura, Fernandinho, Alex Santana, Terães, Vitor Bueno, sabe? Vitinho Coelho, Vitinho Coelho, Edio Canóbio, Rômulo e Pablo Vitor Rocha. Isso se eu não esqueci de ninguém, olha como era uma equipe reserva, se duvidar melhor do que a gente tem hoje. Gente, vamos lá. Pedro Henrique, zagueiro. Fernando, lateral esquerdo. Vitor Rocha, atacante. Mattson, lateral direito. Se eu não estou esquecendo o lesionado. Terães, Vitinho, Kelvin. A gente está falando de sete jogadores que fazem diferença para caralho. A diretoria do Atlético em nenhum momento se prontificou a olhar de forma numérica para esse elenco. A gente foi perdendo peça, foi perdendo peça, foi perdendo peça e chegou nesse limite. E eu, cara, até assumo uma certa culpa. Eu acho que pelo canal tem uma certa relevância. Não que seja nada demais, mas por ter uma certa relevância. Acho que esses vídeos de alerta já deveriam ter sido feitos antes. Só que agora é sofrer junto. Agora é olhar isso e falar caralho, como a gente chegou a esse ponto? Como a gente chegou a esse ponto? Como é que vai acreditar em libertadores, gente? Como é que a gente vai olhar? Vamos lá, a escalação, que pode ser a escalação para enfrentar o Fortaleza. Bento, segundo goleiro que faz menos defesa no campeonato. A gente pode ter, sei lá, mano. Estou tentando pensar aqui. O Eric, improvisado na lateral direita, talvez. Matheus Chilipe, Thiago Heleno e Vinícius Cauê. Olha essa defesa. Olha essa defesa. Bento, Eric, improvisado, Matheus Chilipe, Thiago Heleno e Vinícius Cauê. Meio campo até dá uma melhorada, que você pode ter o Moura ali junto com o Fernandinho, a Isapeli Bueno, aí ou Canobi ou Coelho mais de ponta de aceleração, ou tiram dos meias, porque não tem como jogar com três zagueiros também. Bota Canobi de um lado, Coelho do outro, Vitor Bueno e na frente Pablo Romulo. Caralho, é muito ruim, mano. É muito ruim. A gente vai fazer a live do jogo, a gente vai estar aqui, a gente vai estar entregando, mas, cara, é desesperador. Que essa dor que a gente está sentindo, porra, pegue na diretoria, que essa dor que a gente está sentindo, esse incômodo, não permita que a diretoria deixe a gente fazer isso, a gente sofrer dessa maneira na próxima temporada. Seja utilizando a base, seja contratando, fazendo o que for. Eu não quero olhar para o time do Atlético e ter esse sentimento de, cara, não vai dar para fazer porra nenhuma. Cara, eu achava o time reserva de 2021 muito ruim. Mas como a gente chega na reta final de 2023, eu sinto que falta aquele time. Pô, como eu queria ter um Jader, como eu queria ter um Mingote, como eu queria ter um Pedrinho jogando de ala, de lateral esquerda, do que for. Como eu queria ter qualquer um ali, mano. Até o Marcio Azevedo, velho, porra, ajudaria. E a gente está... Sei lá, mano. Sei lá. Sei lá. É muito triste, mano. É muito triste. E saber que a gente pode chegar no mercado e ouvir que o clube não vai cometer loucura, loucura é ter essa porra desse elenco, gente. Loucura é chegar numa reta final de temporada decisivo com essa caceta desse elenco. É bizarro o elenco do Atlético. Bizarro, bizarro, bizarro. Faltou muito em 2023, velho. Faltou muito. Ah, mas tiveram as leis. Eu tive. Mas faltou muito em 2023. Muita ambição. Muita ida ao mercado para contratar necessidade. Isso aí eu até posso falar que eu... Durante o Campeonato Estadual a gente falava, cara, vai faltar volante. Vai faltar ponta. Tá faltando. Tá faltando. Vai faltar meia. Tá faltando. Isso quando a gente é um elenco muito mais completo do que a gente tem hoje. Porque se a gente for fazer lista de reforço hoje, fudeu. A gente tá aqui citando sei lá quantas posições. Desgastante, rapaziada. Bem desgastante. Daqui a pouco tem live. Não se esqueçam. Deixa o like. E acho que é isso, né? Tamo junto a nós.